Hahahaha É, 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 é Hahahaha Hahahaha Pô, velho Opa Pequena maldade Pô, a mesma vibe Vibe Foda Ah Sinal Pô, eu te ajudo aqui É Pô, esse mapa aqui não dá pra ir no hard não, nem dois não Ah, já me tomei um pau Ó Ó minha vida, nem comecei o jogo É normal, hein, velho Ah, mas eu vacilei, eu vacilei Bem-vindo Pro banheiro aqui já era Opa Vamos jogar sim Vamos jogar aqui ó Vamos jogar aqui ó Vamos jogar aqui ó Ficurão, 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 ficurão Ficurão, 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 ficurão Fiquei puto, eu gastei o A sniper inteira velho Um monstro É o Kurt, quando ele fala assim. I got the Molotov. You are shooting... Opa! 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 Switch tá rápido, hein? Opa! Mas aí, você vê as loucuras que você faz? Não, mas agora fica de boa, mano. Não deu mesmo. Lógico, Kurt, lógico. Deu ruim, deu ruim. Eu tenho você, eu tenho você. Só tenta não olhar para baixo agora. Cote, sério, hein, velho. Se tiver um... Ah, velho. Você está trolando. Estou chafando, menino. Espera aí, eu vou matar esses movers. Eu não estou, mano. Espera aí. Mano, é por aqui. Não. Eu sei que não. É por aqui, cara. Não. Esse lado está bloqueado. Reload? Ai, ai. Já vai ter tanques. Reload Reload Sniper para mim Eu ouvi uma cria de riqueira Eu vou matar suas linhas Eu estou reloadando Vocês querem parar de me atacar? Cadê? Cadê? Aqui ó E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Reloading Reloading Fence Reloading 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 Tome no bem Tome no bem Tome no bem Reloading 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 Jockey Ele vai estar aqui de novo, mano Da pra pular daqui, Bio. Vai, tá aqui, ó. Tá aqui. Na água da merda, hein. Na água. Na água do caralho, né, mano. Tom. Ah. 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 Meu. Come on. O negócio que eu subi, ah. Tem que ser na escada, mano. Porra. Tira, mano. Bala. Nice shot. Depois que eu vou curar, hein. Puta. Não vai não. 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 Se não, tá normal. Não vai não. Aí, ó. Merda não. Tô jogando assim, ó. Não vai não. Não vai não. É, tem uma aqui. Olha a porra aqui, mano. Cara, banho legal, hein. Virou uma árvore. Virou. Vou tomar banho, dá? Não. Só banho de ódio. Nossa, ele passava. Oh, oh. Reloading. Boomer. Cover me, por favor. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Tem nada, mano. Oh, yeah. Caralho, meu irmão. Caralho, meu irmão. Peraí, vacileí. Puta. Corre. Hum, deu merda, hein. Safe. Oh, foi mal. Costume. Sem arma. Será? Bom, acho que vai ter só quando eu coisar, né? Espera, velho. Nada. Obrigado. Obrigado.